Detetive particular, Brianna, ainda está rastreando Corey e o amante dele, Lachon. Assim que ela confirmar o local, Marlo vai confrontá-los. Agora, aguardamos. Oi, Marlo. Oi, Tammy, você pode falar? Eu posso. Eu estou tão confusa agora, eu não sei muito bem o que fazer. Sinceramente, agora eu só queria arrumar as minhas coisas e voltar para a capital. Não, eu nem quero confrontar o cara, eu nem quero ter nenhum tipo de conversa com ele. Para mim, esse cara acabou completamente. Tá bom, então me deixa, beleza, me deixa, me deixa entender o que está dizendo. Você não quer confrontar o Corey? Eu não quero mais nada com esse cara. Marlo. Eu nem quero olhar na cara dele. Tá bom, olha, eu vou buscar o Kevin. Você vai me passar seu endereço e a gente vai falar com você agora mesmo. Beleza, entendi. Kevin e eu estamos a caminho. Fica onde você está. Kevin! Se ele quer enfrentar o Corey depois, o Marlo precisa enfrentar os medos agora. Quando chegarmos nele, temos que convencê-lo de que precisa fazer esse confronto de cabeça erguida. É, ele merece todas as respostas que quer e que precisa para poder seguir em frente. A verdade está aí, então vamos botar em pratos limos. Você tem que falar com esse homem. Você tem que tentar falar com esse cara. Teme? Olha, você me ligou e eu vim correndo. Olha, eu não quero te faltar com respeito e agradeço o que você fez por mim. Sei. Agradeço mesmo, mas eu não posso fazer isso. Eu não sei porque eu tenho que desperdiçar o meu tempo com esse cara depois do que eu vi. Isso é muito errado. Eu não posso. Ele está lá sentado com aquele cara na porra do estúdio dele. Todo mundo lá sabe, então eu tenho certeza que geral está sabendo. Eu não quero ficar por aí com fama de corno. Não consigo fazer isso. Consegue. Você consegue, sim. Eu não entendo porque eu tenho que terminar isso. Eu já consegui o que eu queria. Eu só queria... Quando você não fala com uma pessoa, você o deixa sair impune. Alguém tem que responsabilizá-lo pelas ações dele. Você vai lá e fala. Você está me fazendo pagar de doido. Olha, traição é real. Você vai sentir o que sentir, então eu quero que sinta. Mas se não quebrar essa barreira de se expressar com ele, o que ele fez, como ele te magoou, o que ele te fez sentir que nunca ia superar, e você não vai ter o fechamento que precisa. Então teoricamente você segue em frente, mas não vai poder ter um relacionamento saudável porque ainda está carregando resquícios desse aqui. É uma coisa difícil de se fazer. Olhar esse homem nos olhos e falar. Cara, é assim que eu me sinto. Mas se você fizer isso, eu te garanto. Eu te garanto que você vai se sentir melhor. Eu sei como é. Eu sei como você está se sentindo. Como acha que eu me senti quando eu ia para os jogos de basquete e estava lá nas arquibancadas, no setor das esposas, e tinha duas amantes malditas sentadas do meu lado torcendo pelo mesmo cara. Como acha que me senti? Mas o que fiz no fim foi confrontá-lo. Ele, elas, todos, de cabeça erguida. Porque eu precisava seguir em frente e saber claramente o que queria na próxima vez. amor ou o que achava que era amor, eu saberia reconhecer. É, você tirou tudo do seu peito. Tirei tudo. Você deve isso a si mesmo. Estou contigo. Estou contigo. Eu sei que está. Eu vou estar lá com você. Está pronto para isso? Estou. Então, ótimo. Minha detetive particular ainda está rastreando. Então, ainda não temos nada. E assim que conseguimos pegá-lo juntos, eu te ligo e aí você vai até lá. Pode ser? Vou esperar essa ligação. Tá bom. Vem cá, me dá um abraço. Obrigado, Tênia. Vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Você consegue. Uh! Muito bem.